E ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo a mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo a mim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. E ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo a mim. Eu andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim.